A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Ah, isso vai ser divertido Aparece Reduz-a Solta A luz A BABOU É o príncipe! Não! Períficos totales! Iverio. Reveio. 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 Compr�奨 Sheikh. Comprongue. Crucio. Revele-o Compringo Revele-o 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 Compringo Vou guarda Revele-o 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 Revele-o! Revele-o! Bombada! Revele-o! Com frigo! Bombada! Revele-o! 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 Bombada! Revele-o! Revele-o! Agora... Revele-o! Bomba! Comprindo! Revele-o! 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 Bomba! Revele-o! 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 Bomba! Revealho! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?